E aí família, salve salve, não sei se o áudio, o áudio é um amigo que tá dando uma aula de espanhola aqui do lado, não sei se vai atrapalhar, mas eu vou tentar registrar aqui o vídeo pra vocês, porque muita gente tem dúvida, né? E hoje eu vou fazer a ligação de duas baterias estacionárias de 12V, 45A, tá? Cada uma, e vou ligar lá no NoBlake, né? Que é o APC. Vou mostrar aqui pra vocês meu modelo de NoBlake e a forma na qual eu vou fazer a ligação. A enfermeira do NoBlake, vou mostrar aqui pra vocês, né? Ele tem aqui onde colocar o chicote, tá? De extensão da bateria, tá? Então ele já suporta essa função. Ó, bateria da marca Unipower, né? Vou só tirar aqui, galera, dessa embalagem, que é recomendado você tirar da embalagem, que a bateria costuma esquentar um pouco, tá? É normal, quando ela estiver carregando. Ela vem com... tem até um código aqui, tá, galera? Vou tampar porque eu não sei o que significa. Acho que isso aqui é pra garantia, né? Dela, são dois anos de garantia. Bem legal, aqui já tirei de uma, vou retirar da outra agora. Aqui, família, é o chicote, tá? Eu não achei em loja nenhuma, só achei pelo Mercado Livre, ó. Esse aqui eu já tirei da embalagem, só pra poder mostrar pra vocês, ó, como que ele é, ó. Esse encaixe lá, e aqui, né, uma parte do chicote. Que vai aqui na bateria, ó. É com a mão só, é difícil de fazer, né, Camila? Aqui, ó. Né? Então, só pra você entender como é que é a ligação lá, é assim, ó. Eu vou ligar em... Em paralelo, né? Galera, me desculpa o termo se estiver errado, né? Se for em série, me perdoa. Mas eu vou ligar o positivo dessa no negativo da outra, tá? Isso aqui é assim, ó. Faz essa ponte. Isso aqui é em série, né? Eu conheço a ligação em série, né? Quando positivo de um liga no negativo de outro, é sério. Não dá informações técnicas erradas pra vocês. Peraí, deixa eu pegar aqui esse. E aí, galera, o próximo passo, ó. O chicote, que vai vir do noblank, ó. Isso aqui vai encaixar lá no noblank. Opa. O chicotezinho encaixa no noblank. E aí, é isso, ó. O fio positivo no vermelho, ó, por sinalzinho de mais. E o outro no negativo. E a ponte aqui no meio, ó, viu? Não tem mistério. Deixa eu ver aqui o foco pra vocês. Não precisa muito de um alicate. E aí, mano, aqui. Eu tenho que frouxar com o alicate, cara. Bem bem... Como seria a vez? Bem bem apertada. Eu vou tirar aqui, tá, família? Ui, 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 ui. Ó, soltei os parafusinhos. Agora eu vou botar a ponte. Tá? E depois eu vou ligar o chicote. Ou melhor, vou começar pelo chicote. Aí, pessoal. Vou colocar aqui. Lembrando, tá, galera? Vai estar provisória aqui. Essa bateria vai ficar aqui provisória. Só pra já suprir aqui. A demanda do nobleque, né? Ó, então eu vou colocar aqui primeiro. E depois eu volto com vocês. Aí, família. Coloquei, tá vendo? O do chicote primeiro. Tá? Vou apertar bem apertadinho aqui com o alicate. Se você tiver uma chavinha, é melhor, né? Mas eu, como eu não tinha aqui em mãos, fiz isso. Tá? Fiz isso. Vou prender aqui agora o chicote. A ponte. Eu vou desligar o nobleque pra colocar. Aí, galera, ó. Acabei de colocar. Tá? Eu vou apertar bem apertado ainda no alicate. E depois só desligar primeiro o nobleque. Aí eu vou pro lugar. Tá? Vamos lá. Recapitulando, família. Ó. Menos negativo, tá? Chicote. Vermelhinho mais, positivo e a ponte. Positivo de uma bateria, no negativo da outra. Chicotinho pra ligar no nobleque. Ó. Vou desligar aqui o nobleque e vou tirá-lo da tomada, tá? Ó. Matei o nobleque, ó. Todos os equipamentos foram desligados aí. Tá? Agora eu vou tirar da tomada o nobleque, ó. Ó. Tirei da tomada. E vambora conectar lá o chicote. Pessoal, tô na posição muito ruim aqui. Mas lá no chicote, ó. Tem a posição. Tem a posição de você conectar. Lembrando que o vermelho é positivo. Então ele vai entrar assim, ó. É o jeitinho lá, ó. Que o chicote encaixa, tá bom? A família tá conectada e vamos lá. Tá aí na tomada. Se não explodir, tá bom. Se não, vou fazer igual pra ele, ó. Vamos ligar o nobleque de volta. Se não explodir, tá bom, família. Ah, cara, o cara ficou muito, muito fascínico. Ah, cara, não sei. Eu acho que é impressionado, Rodrigo. Tá aí conhecendo as baterias, provavelmente. Vamos no 3 de union. Agora que eu liguei. Ligado. Daqui já vi que o módulo armou. Então tá certo, é isso aí. Se esse vídeo te ajudou, senta o dedo no like. Inscreva-se no canal. Qualquer dúvida, desculpa aí que no finalzinho o foco sempre perde, né, galera? O telefone à noite é difícil. Mas é isso aí. Agora vai acompanhar e se tá carregando as baterias e... Sucesso. Vou ligar de volta aqui meu servidor. E é isso. Encontro vocês no próximo vídeo. Fui.